Música Um ambiente moderno com diversos serviços voltados para a estética. Com atendimento personalizado e uma localização privilegiada, os empresários vêm conquistando novos clientes todos os dias. Em 2010 o André abandonou a carreira de publicitário e foi seguir o sonho dele que era a tatuagem. E aí conheci o André, a gente foi se afinando, se afinando, se afinando e ele me chamou para uma sociedade. Com foco na autoestima de seus clientes, os empresários André e Gabriel inovaram a oferecer serviços de micropigmentação, estética, visagismo, barbearia e até mesmo tatuagem, tudo em um só lugar. O Kawai Studio atualmente tem a barbearia, hoje a gente consegue trabalhar o visagismo com os clientes, adaptando cortes de cabelo para estar fazendo futuramente até mesmo uma micropigmentação capilar. E com o crescimento acelerado dos negócios, os empreendedores resolveram ampliar os serviços. Aqui no estúdio eu ofereço serviços de tratamento facial e corporal. A princípio a gente ia trazer só os tratamentos faciais, mas como cresceu bem, dentro de pouco tempo, e a gente viu necessidade, as clientes procuram os tratamentos corporais e tal, hoje a gente oferece também os tratamentos corporais. Sempre quando um cliente termina um serviço, a gente busca saber como foi feito o serviço, se ele gostou. Então a gente foca muito no pós-atendimento. Eu vim fazer uma tatuagem com eles e aí uma coisa puxou a outra, descobriu a barbearia e vim fazer os trabalhos de cortes de cabelo e barba. Ainda de acordo com o empresário Gabriel, para alcançar o sucesso é preciso muita determinação e sempre trazer novidades para os seus clientes. Para você subir é muito rápido, para você cair é mais rápido ainda. Então assim, coragem e determinação. O melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem e da melhor forma. Todos os nossos funcionários aqui do estúdio têm um treinamento especializado para cada área. Buscando saber o que o cliente quer, o tipo de segmento, ele já é direcionado para a área, para depois estar fazendo um serviço aqui de micro, maquiagem definitiva ou tatuagem. Uma empresa que nasceu sendo um estúdio de tatuagem, hoje se tornou referência em estética e os empresários não param por aí. A gente planeja pelo menos ter um crescimento de 50%, porque a gente está agregando serviços que vai melhorar a nossa qualidade, o nosso resultado final. Legenda por Sônia Ruberti